O jogador sul-mato-grossense, Ismael e Gonçalves dos Santos, chegou em Campo Grande na madrugada desta quarta-feira. Ismael estava em Bucaresti, na Romênia, com outros jogadores. Eles pediram ajuda para deixar o país por meio de uma live, após o início da guerra. Desde o dia 28 de fevereiro, os jogadores começaram a chegar em solo brasileiro. As tropas russas entraram em Kiev no dia 25 de fevereiro. Rússia e Ucrânia vivem um embate por causa da possível adesão ucraniana à Organização do Tratado do Atlântico Norte, grupo militar liderado pelos Estados Unidos. Para Rússia, uma possível entrada do vizinho na organização é uma ameaça à sua segurança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto